Esse é o país, eu estou falando de Brasil, o país das nações, o país das raças, vamos cantar senhor Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza em bevereiro Olha que tem carnaval, eu tenho um flusco e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza e tiro o pé no chão Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza em bevereiro Olha que tem carnaval, eu tenho um flusco e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza, sou flamengo e tenho Sampey, Sampey, posso não ser o grande líder Eu tenho um CD de Baturipé, eu tenho um flusco e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza e tiro o pé no chão Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza em bevereiro Esse ano foi massa, viu? Olha que tem carnaval, eu tenho um flusco e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Tereza, sou flamengo e tenho uma nega Eu sou flamengo e ela é Tereza, sou flamengo e ela é Tereza Sou flamengo e ela é Tereza, sou flamengo e ela é Tereza É o Tom Cede do Baturipé Mandando as medalhas Mais sucesso!